Lá vem a professora com escultura grega. O Pugilista em Repouso é uma escultura impressionante porque parece viva. Ela foi encontrada no século XIX durante escavações do Monte Quirinali em Roma e aonde na antiguidade se localizavam as termas do Constantino. Ninguém sabe quem foi o escultor, mas pelo refinamento técnico, acredita-se que seja uma obra do Lisipo, feita durante a transição do classicismo para o helenismo. E o Pugilista é um dos melhores exemplos da escultura grega em bronze que chegou até nós. Com estilo realista, pouco idealizada, ele transmite muita emoção a partir de uma cena do cotidiano. O contraste das texturas, dos pelos, cabelos e pele, transmite dor e cansaço, tanto pela luta recente quanto pelas lutas anteriores. Esse homem transpira, pinga sangue e parece que acabou de soltar um suspiro ou se virar como se escutasse um chamado. A peça média 1,20m foi montada por partes. Os olhos eram provavelmente de pasta vítrea ou incrustações de cristais e deviam deixar a peça muito realista, mas infelizmente eles se perderam. Esse tipo de representação era feita para glorificar os atletas campeões. Os ganhadores eram respeitados e até venerados. As pessoas passavam as mãos na escultura em sinal de deferência. Prova disso é um desgaste que foi encontrado na mão e no pé do Pugilista. E nesse momento captado pelo artista, a gente pode ver, pode sentir a dor desse homem. Os olhos estão inchados, o nariz quebrado e ele tem muitos ferimentos. Parece que ele sangra porque foi utilizado cobre para simular o sangue nas feridas. E os detalhes são tão realistas que até a orelha mostra a deformidade que é comum aos pugilistas por causa do trauma contínuo causado pelas lutas, que provoca um tipo de infecção na cartilagem. Essa obra-prima que se encontra no Museu Nacional Romano sobreviveu aos séculos para nos emocionar com a sua humanidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Deem um clique no sininho para ativarem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora!